Olho em tudo e sempre encontro a ti Estás no céu, na terra onde for Em tudo que me acontece encontro o teu amor Já não se pode mais deixar de crer no teu amor É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti meu ideal É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti meu ideal É impossível não te encontrar de ti meu amor